Já levei aquele meu prato de respeito para o restaurante Mix localizado em Santo André. E fui de arroz, feijoada e uma quantidade de respeito de macarrão. Nunca viram nada igual. E olha que hoje eu estava sem fome. Mas mesmo assim o susto é certo. Farofiei duas linguiças pra finalizar. Batemático rixou. E também teve frango e salada pra não sair da dieta. No total, 3.700 de comida. Andando, o chão até tremia. Esse aí é seu prato? Pastreiro. E rolou até uma sobremesa no capricho. E essa foi a reação da atendente. Uma barca de açaí. E a chegada é a minha hora. Fome! Vai achando que eu esqueci do açaí que estava na geladeira. Nesse lugar também tem churros, hambúrguer, porções, sorvete e até pizza à noite. Então já segue o mix.